Nós estamos aqui para falar com um jogador e também treinador da equipe do América do Rio Grande do Norte Onde tem uma partida hoje contra a equipe da DS Sapezal E quem vencer, lógico, evidentemente, que vai estar aí em busca da segunda fase São dois jogos, ida e volta, e o América joga o seu primeiro jogo aqui na cidade de Sapezal Estou com um treinador que foi vice da outra chave, a chave que ficou na segunda colocação Roberto, primeiramente, agradecer por ter nos aceitado essa entrevista E que seja bem-vindo em nossa cidade Vamos falar do América a partir de agora Primeiro, bom dia, agradecer pela receptividade que nós tivemos aqui E pela força que sempre a imprensa local tem dado aqui ao Futsal A expectativa do jogo é como a gente sempre saiu de lá e pensando desde o primeiro jogo nosso Que é sempre trabalhar focado, respeitando o adversário, mas sabendo das nossas qualidades Nós não porque saímos em segundo colocado do grupo e o Sapezal em sétimo Que isso aí a vantagem só tem para decidir em casa A gente sabe a qualidade que o time tem, temos olhado alguns jogos deles E a tendência hoje é a gente fazer um grande jogo Esperamos que a gente esteja naqueles dias que a gente tem dado um pouco de sorte Eu não sei se é trabalho, que muita gente fala que o nosso grupo é um grupo velho Um grupo não, pessoas experientes, mescladas com meninos novos Que está com um foco de trabalho muito alto E a gente pretende chegar aqui e fazer primeiro uma grande partida O resultado se condiz com o que a gente apresentamos nessa partida Roberto, 100% jogadores do Rio Grande do Norte, de Natal Mas que já viajaram aí para países como a Espanha e outros países Isso fortalece bastante? Fortalece sim, porque a gente tem um pessoal que pelo currículo que eles têm Dá as experiências para os novos E acima de tudo, independente da idade ou que ele já andou Ele estando em condições de jogo e acreditando no trabalho Que eu sou muito disso, às vezes o individualismo não é tanto Mas quem acredita no trabalho coletivo, então alcança objetivos Como nós estamos alcançando realmente É uma equipe que muita gente não conhecia Aí tem aquela coisa, desacreditada Tem dois pontos, ou você acredita ou desacredita Mas muitas vezes se surpreende Então é o que está acontecendo com o nosso grupo Estamos fazendo um trabalho ali, pé no chão Buscando cada partida evoluir E com essa rapaziada que tem um pouquinho mais de experiência Eu acho que está nos ajudando demais Porque a rodagem sempre vai contar É muito feliz, né? A gente vem fazendo um trabalho muito bom com o professor Roberto Acima de tudo, tem uma juventude A gente com um pessoal experiente E a gente sabe do nosso trabalho Sabe da nossa dificuldade Dia a dia de trabalho Com certeza a gente vem aqui respeitando completamente A gente sabe que eu conheço alguns atletas Que jogam aqui pelo time de Sapezal Tem um maior respeito Então vai ser um jogo muito bom Espero que a gente saia com a vitória, né? Que a gente sempre treina para isso Mas com respeito à equipe adversária, sempre Betinho, você que já teve no seu currículo Alguns times em seu América Sabemos que o Rio Grande do Norte é o celeiro do futsal Como é você jogar aí nessa sua experiência Com alguns jogadores de idade menos que você? Experiência, juventude e anda junto? Com certeza Roberto formou uma equipe junto com a direção do América Muito qualificada A juventude que a gente tem hoje na equipe São muito fortes São bastante rodadas também A minha experiência junto com o Rogério Faz parte, né? A gente passou nesse processo quando era mais jovem E agora a gente está podendo passar um pouquinho Para o pessoal mais jovem Mas o importante é que a gente está no caminho certo Um caminho bastante focado A direção do América está dando todo o respaldo para nós A gente está muito feliz O importante é estar feliz, né? Fazendo o que gosta e vamos embora Vocês na artilaria tem você E o vice também do América, né? É, o Dedê, né? Que é meu parceiro Parceiro de quarto Parceiro de bola É importante isso, né? A gente sabe que eu sou artilheiro Dedê é o artilheiro junto com nós Mas a gente sabe que A gente tem uma equipe muito forte Atrás de marcação Então vem um conjunto muito forte Para a gente chegar e fazer os gols Que é mais importante também, né? Bom, vou desejar para você Boa sorte Não tanto no jogo, tá certo? Mas que seja muito bem-vindo na nossa cidade É, obrigado Vai ser um jogo bom Vai ser um jogo bom E espero que o América saia com a vitória Que é mais importante Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar